Joga para diante. E Ibrahimovic com a bola. Arranca sozinho com a bola. E agora é Tadic. Que grande golo! Isto sim, é um golo! E mais um para a conta. A equipa está desorganizada, sem forças para combater a valência ofensiva do adversário. A equipa está desorganizada, sem forças para combater a valência do adversário.